Olá pessoal, muito boa tarde, bem-vindos, bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja ou da hora que você esteja vendo esse webinar, se está assistindo ao vivo ou se está vendo no replay e vamos lá falar hoje sobre novidades no já referenciamento e na certificação de imóveis rurais na verdade não tem tanta novidade assim, mas o Cigef que está passando por algumas mudanças mas a parte técnica do já referenciamento continua a mesma eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que já está online conosco boas-vindas para o Margareth também que está pronto para fazer a apresentação e depois responder as perguntas e agora a gente vai fazer só o seguinte, eu vou fechar as câmeras aqui porque a gente está com um problema de internet, a internet não está tão estável então eu vou, era só para a gente dar um oi aqui para vocês e aí a gente prossegue agora com as câmeras fechadas antes de eu passar para a Margareth, eu queria dar uns rápidos lembretes aqui primeiro é sobre o replay, todo mundo pergunta se vai poder rever depois então eu já confirmo que o replay vai estar disponível na íntegra para vocês reverem depois e para compartilharem também com seus colegas mas o ideal é assistir ao vivo para poder aproveitar ao máximo e ter suas dúvidas respondidas então se possível, fiquem conosco ao longo dessa uma hora mais ou menos que a gente vai estar juntos aqui segundo lembrete é sobre os certificados de participação a gente vai enviar por e-mail, se possível ainda hoje ou no máximo amanhã de manhã caso não chegue, dá uma olhada lá na sua caixa de anti-spam e se não chegar mesmo, avisa a gente que a gente encaminha novamente, beleza? e agora o último lembrete, eu peço para vocês, foco, aproveitem ao máximo esse tempo junto aqui com a Margareth, não é sempre que você tem uma oportunidade de ver uma especialista aí ao vivo, durante uma hora e respondendo suas perguntas então se possível, feche outras abas aí do navegador, né? Facebook, YouTube, etc. Coloca o celular no silencioso para aproveitar ao máximo essa palestra no final a gente vai falar também sobre uma oportunidade de treinamento que vai acontecer de 25 a 27 de junho lá em São Paulo no Mundo Geoconnect e Drone Show mas isso fica para depois, para a sessão de perguntas e respostas agora eu já falei demais, vamos deixar a nossa estrela principal brilhar aqui então, bem-vinda Margareth, boa tarde e agora é com você Oi, Eduardo, novamente, boa tarde ou como diz você, bom dia ou boa noite dependendo de quem está assistindo e onde sejam bem-vindos todos que estão conosco nessa tarde principalmente a equipe do Ítalo Zago que está presente, a Letícia são os que eu sei que estão, né? que ficaram aqui e vão assistir mas sejam bem-vindos a todos que estão aqui com a gente principalmente os novas eu e o Eduardo estivemos comentando sobre essa facilidade do CIGEC agora quanto à retificação então nós decidimos por que não fazemos um webinar para falar o que é que isso vai facilitar no nosso dia-a-dia então a gente está fazendo aqui esse bate-papo eu vou apresentar um PowerPoint aqui só mesmo para a gente ter um rumo, né? uma referência como a gente agremissou não pode deixar os rumos, né? para trás e para a gente falar um pouquinho sobre o CIGEC como está o cartório e responder algumas perguntas acho que podemos começar, né, Eduardo? Sim, Margarete, tudo ok com o seu áudio está perfeito eu queria agradecer pelas pessoas que já estão compartilhando também o link de registro a gente está chegando a 200 pessoas online agora então se vocês puderem compartilhar com seus amigos seus colegas de trabalho aí esse link que eu coloquei no chat agora é bom porque chega para outras pessoas que às vezes não estão na nossa base não estão no nosso radar e essas pessoas têm acesso também a essa capacitação aqui ao vivo e a cores, né, Margarete? quando você quiser pode compartilhar a tela vamos fazer então um leve bate-papo aqui sobre o CIGEC conversando com o Eduardo sobre essas novas essa nova ferramenta do CIGEC então nós falamos por que não fazemos um webinar rápido só para relembrar sobre o CIGEC fazer uma análise como está como anda o CIGEC depois de 5 anos e meio que já está no ar que já está sendo utilizado eu reuni aqui mais um comentário uma análise para a gente saber como que está, como que anda o CIGEC Bom, o CIGEC ele com o CIGEC veio a terceira norma a terceira norma foi homologada em setembro de 2013 e em novembro do mesmo ano foi estabelecido o uso do CIGEC como instrumento para a certificação de imóveis rurais através da instrução normativa número 77 o CIGEC trouxe algumas facilidades na verdade a gente é meio ingrato ele trouxe várias facilidades quem já está aí trabalhando com o referenciamento desde a primeira norma lembra que às vezes um processo poderia sair rápido como poderia às vezes demorar quatro, cinco, seis anos para ser certificado e o CIGEC não ele trouxe as facilidades mas a gente é ingrato às vezes no final de semana que ele entra em mão de atenção ou aquele tanto de reclamação na rede social é porque agora não dá e onde já se viu que não funcionou no final de semana às vezes um problema que dá um erro que quando você vai certificar vem aquele erro lá escrito em vermelho o pessoal nossa está com problema do CIGEC e tal quer dizer um pouco de ingratidão na nossa parte para quem para os novatos que já conhecem somente o CIGEC não mas para quem vem desde 2001 2010 2008 2009 aí muda a coisa a gente tem que devalorizar bom o CIGEC houve uma facilidade a iniciar do conceito de imóvel rural antes do CIGEC como que era o imóvel rural era considerado o conceito de estatuto do estatuto da terra que é a lei 4054 é a mesma lei que é usada para fins cadastrais para o CAR para o CCR essa lei diz o seguinte que todo imóvel que for contigo quer dizer que for em confrontante entre si que for do mesmo proprietário ele é considerado o único imóvel então se você fosse fazer o georreferenciamento naquela época você teria que ter todos os imóveis que são contigos ali do proprietário e fazer a certificação daquele perímetro e um memorial separado para cada matrícula agora não agora é a lei 6015 e com essa lei cada matrícula é uma parcela diferente cada imóvel é uma parcela cada matrícula é uma parcela então se a pessoa tiver seis imóveis e ele quiser certificar só um ele certifica só um antigamente teria que ser o seis se ele quiser certificar dois ele certifica dois se ele quiser unificar três ele unifica três e forma um então isso foi a facilidade que trouxe o uso do sistema de adesco local para o cálculo diário apesar de ainda muita gente ter dúvida quanto a isso por que que tem dúvida eu posso dizer que tem dúvida se você for dar uma olhada ali uma andada no CGF nas advertências você vai verá que tem muitos profissionais que ainda levam de vertência porque entregaram um memorial para o cartório no UTM e não existe mais UTM para a certificação o uso do do SGL ele é ele traz um cálculo de área mais real porque ele leva em conta a altitude então a altitude do terreno ela como ela vai calcular a área ela é mais próxima da realidade porque antes não era UTM e a UTM ela é plana então como ela é plana se um terreno o terreno dificilmente é 100% plano ele pode ter ser plano mas um pouquinho de elevação que ele tem ele já vai mudar a área então assim se a pessoa o profissional entrega um memorial e tem porque o cartório solicitou ele está errado porque ele está contra a terceira norma e quando esse memorial for averbado e o analista ver que foi averbado o UTM vai levar a divertência o profissional tem várias divertências que vocês podem ver lá então assim é uma imprudência é uma imperícia e deixei entre aspas essa distribuição das responsabilidades por quê? porque não foram distribuídas as responsabilidades mas elas foram mais estão mais claras agora se você fosse entregar um processo para ser certificado você teria que entregar as cartas de anuência mesmo que depois o analista fosse devolver junto com a planta e o memorial descritivo para ser levado em cartório elas não ficavam no INCRA elas eram devolvidas para o cliente então você teria que entregar as cartas de anuência no INCRA todas as certidões com até 30 dias de validade sendo que às vezes você era obrigada a entregar com 30 dias mas ela só seria analisada depois de um ano dois, três então era uma atitude que exigia-se muito mas o próprio INCRA não cumpria com 30 dias de prazo então hoje não hoje você vai entregar uma planilha nessa planilha nós vamos ver na próxima tela ela é bem clara quanto ao que o INCRA é responsável é responsável a que? a não sobreposição que aquele imóvel não se sobrepõe a outro do seu banco de dados de imóveis certificados ele pode se sobrepor aliás vive se sobrepondo sobrepondo como? você certifica ao certificar o imóvel você você se dá conta daquele imóvel que já foi certificado então não é esse tipo de sobreposição e também esse mas esse aí vai pra justiça vai ver quem é o dono e tudo então ele antes não tinha você enviava não tinha um sistema que fosse detectar aquilo depois não depois teve 3GEL 3GEL os imóveis foram para o banco de dados então ele é responsável que não se sobrepõe a um ou outro de seu banco de dados de imóveis certificados e que o memorial está obedecendo a norma imposta pelo INCRA o registro de imóveis é responsável pelo domínio pelo reconhecimento do domínio ou pela exatidão da confrontação dos limites confrontantes mas o INCRA não quer saber quem é o o domínio de quem é o detentor do imóvel ele quer saber o seguinte que se você for um detentor você será punido é claro né aí seria uma mentira do responsável técnico mas o detentor quem é a responsabilidade do registro de imóveis e o profissional o profissional é responsável por tudo pelo memorial correto de acordo com a norma pela exatidão dos limites pela não sobreposição pelo por estar dentro das precisões pelo tipo de limite então o profissional não tem praia responsável só por essa parte não existe isso é responsável por tudo maior celeridade nos processos de certificação como eu venho dizendo desde o início antigamente poderia demorar um dia como poderia demorar até 5 anos hoje a validação é rápida você enviou no piscar de óleo já está pronto para ser certificado ela é impessoal porque ela não quer saber quem está enviando nem quem é o proprietário enviou a planilha ela é certificada desde que seja correta antes não se você tinha conhecido no INCRA se entrava se pusesse um político no meio para sair o processo rápido você conseguiria agora não existe isso é automatizado é claro porque está o sistema o sistema foi feito para que seja automático e precisa se se a planilha está correta ele é certificado ele é certificado se não está correta ela apresenta erros vários tipos de erros por sinal são erros que às vezes a pessoa até tenta passar mas não não passa por exemplo os principais erros o erro de formação de polígono tem muito esse tipo de erro de formação de polígono erro de vértice mais ao norte e mais ao oeste erro de tipo de limite em desacordo com o método de posicionamento são vários tipos de erro que apresentam e que o sistema detecta é claro que não vai detectar se o detentor é ele mesmo se confrontante realmente o seu João o seu José mas o tipo de precisão quanto a planilha e a geração automática da planta e memorial descritivo for certificado já está disponível a planta e memorial esse memorial é disponível para qualquer um baixar principalmente o cartório mas normalmente ele solicita em Word e maior transferência para pesquisa pública qualquer um pode fazer uma pesquisa principalmente quem vai comprar o imóvel ele tem como ele saber se aquele imóvel já está com registro confirmado no cartório isso quer dizer que se tiver com registro confirmado o cartório já verificou a parte do detentor mesmo que vá dar problema lá na frente e nesse problema muitas vezes até vai ter às vezes até o cartório pode estar envolvido nele e vai acabar lá no juiz mas é transparente nesse ponto se você está comprando imóvel e já está com registro confirmado é porque o cartório já conferiu isso a área ele já tem como saber a área do imóvel então facilita e dá transparência para as pesquisas públicas e as informações são atualizadas pelo registro de imóveis deveria pelo menos serem atualizadas mas como se tem um imóvel que já está certificado já está com registro confirmado e ele foi vendido o registrador deveria no sistema e fazer essa alteração ele mesmo mas nem sempre isso acontece às vezes ele pede para o profissional fazer ele se dispõe para fazer mas se ele levar a sério as informações estarão sempre atualizadas isso aqui é só relembrando o que eu disse sobre responsabilidade do INGRA que é certificar que a poligonal não se sobrepõe a nenhuma outra constante do seu cadastro de referenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme a normativa do INGRA e a certificação do memorial pelo INGRA não implicará reconhecimento do domínio ou exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário por quê? porque isso é de responsabilidade do registro de imóveis as dificuldades são com CGEF? não desde que você conheça as normas e o sistema com ele você não terá dificuldades você tem dificuldades com o registro de imóveis pelo menos é o que acontece o que ocorre atualmente em primeiro lugar pela falta de uniformização para o cumprimento das normas estabelecidas pelo INGRA por exemplo um memorial às vezes pela norma do INGRA basta que você informe o CNS e a matrícula de um imóvel registrado se for posse você não tem CNS não tem matrícula você vai informar no descritivo o nome do do posseiro você não informa o nome da fazenda nem o nome do proprietário por quê? porque isso muda o proprietário pode mudar o nome do imóvel dele quando ele quiser o proprietário pode ir mudando várias vezes sendo vendido o mesmo imóvel se for vendido e se for mudar o nome daquela matrícula por algum motivo a matrícula de origem está ali você não precisa de estar fazendo aquela busca para saber de quem que é o imóvel porque você vai pesquisar aquela matrícula de origem mas do momento que você condiciona por exemplo o nome do detentor nesse caso se for vendido você tem que atualizar o nome mesmo que a matrícula não mude não mude então essa falta de uniformização de memorial você ao fazer um referenciamento ou montar um processo você tem que ligar no cartório e perguntar olha estou fazendo um referenciamento eu quero saber se você segue a norma ou se você exige que informe o nome do proprietário ou do imóvel se ele for um um registrador que está por dentro da norma técnica e do objetivo de não se informar o nome do imóvel nem do proprietário ele vai dizer não segue a norma as cartas de anuências também ela a carta de anuência deveria ser ensinada na placa não deveria nem existir a carta mas a carta facilita para nós como profissionais e também para o proprietário por quê? porque a carta você pode enviar pelo correio o confrontante assina e te devolve cada um terá uma carta se tiver um erro amanhã foi para o cartório o cartório detectou um erro ou se houve um erro na geometria você tem que corrigir você só vai corrigir aquela carta daquele confrontante mas pela planta não você tem que solicitar assinatura de todos confrontantes às vezes por causa de um erro de um número de vértices que está ali na planta mas tem cartório que exige na planta outros exigem na planta de memorial e outros graças a Deus na carta só a carta de anuência e tem cartório que exige todos na planta no memorial e na carta de anuência é um absurdo né outra falta de uniformização é quanto a a a a a confrontação as assinaturas da confrontação de acordo com o artigo 203 do parágrafo 10 quando se trata de condomínio geral será representado por qualquer um dos condôminos então suponhamos que tem três donos que tenha dois o marido e o esposo que tenha dez ou vinte proprietários daquele modo basta um qualquer um deles representado assinar mas o cartório alguns querem que todos assinem o marido a esposa se for casado é ruim isso né e também a confrontação né de córrego alguns exigem assinatura do confrontante do lado da outra margem do córrego e outros não então você tem que sempre que essa falta de uniformização ocasiona que todo processo que você for montar a primeira vez para algum cartório você tem que se ligar lá e perguntar você faz um listinho de perguntas olha como que é o memorial onde que é a carta onde que é a assinatura da doença agora está tendo um fato aqui em Goiás com três que eu saiba três cartórios mas deve ter mais algum aí que não sabe a segunda norma que no item 3.2.5 é bem claro que não deverá constar do perímetro do imóvel da planta daquele imóvel que está sendo certificado não deverá constar a reserva legal porque nós não estamos fazendo o mapa cadastral nós estamos fazendo o mapa uma certificação do perímetro o que interessa é o perímetro do imóvel e nós temos três cartórios que eu saiba aqui que é o de Caldas Nova de Lusiana e de Arizona que estão exigindo que o profissional que está fazendo uma certificação para dar entrada no cartório ele tem que mostrar ali na planta onde fica a reserva legal a verbada não é o cara a reserva legal a verbada e pior ainda você tem que depois do memorial junto com o memorial de certificação você tem que fazer o memorial daquelas reservas verbadas quer dizer você tem que ir lá na planta e está copiando vai ser multidistantes e multidistantes você vai locar uma reserva que às vezes não tem uma coordenada mas é só tem uma coordenada geográfica ali você tem que refazer aquilo faz o que? está em desagordo com a norma porque nós não temos nada a ver com o que tem dentro do imóvel e sim com o perímetro está onerando o bolso do proprietário porque todo mundo cobra por ser um serviço horroroso desse ou tem imóvel aí que não tem só uma reserva e mesmo que tenha só uma a maioria nenhuma é um quadradinho aquele tanto de coordenamento que é tão desimundo de distância você tem que refazer de acordo com a matrícula refazer ali na matrícula e ainda tem que entregar um memorial tem dó tem dó a gente tem que bater o pé e não pode aceitar o retrocesso deles exigência das assinaturas nas cartas de anuência foi o que eu disse acabei de falar né alguns na carta outros na planta outros no memorial e outros em todos a falta de entendimento quanto a diferença de área em caso de desmembramento os cartórios reclamam que a área não deu igual e querem que o o profissional faça o aconchambramento ali mente que minta uma das áreas ali internas para que dê igual falta de conhecimento não é de entendimento falta de conhecimento porque quando mudou para o CGEF o CGEF enviou uma carta para todos os cartórios falando olha daqui para frente por método de cálculo diário por ter mudado o método agora em caso de desmembramento a soma dos imóveis desmembrados não dará igual a soma do perímetro certificado porque em função da altitude uma coisa é nós desmembrarmos 10 imóveis que estão no plano é claro que vai estar igual o outro nós desmembrarmos 10 imóveis ou um ou dois seja quantos forem que estejam levando em conta a altitude muda totalmente não vai dar a mesma área por quê? porque vai vão ser somadas cada imóvel que está levando em conta a altitude interna do imóvel meu Deus é difícil entender isso mas é claro elas não são formadas em remensuras não tem uma remensura ali dentro o profissional da área ali dentro para esclarecer então quando você passar por isso pegue aquela carta que o INCRA enviou para todos os cartórios e anexe já no processo de desmembramento e coloque a linha amarelo grife quem não tiver essa carta me solicite para enviar para vocês informação errada do número de matrículas você faz uma busca no cartório ele informa as matrículas dos confrontantes você solicita solicita certidões mas a maioria dos profissionais não gosta que o proprietário gaste com certidões sendo que é necessário é um documento que tem que ficar guardado porque o porque o INCRA pode vir a pedir a qualquer momento mas o profissional não faz isso de guardar as certidões bom isso é uma casa parte mas o cartório informa o número de matrícula errada quando ele mesmo a conferir a matrícula não é essa é essa aqui você tem que fazer a retificação em função de um erro que foi do próprio cartório por falar nisso um cartório aqui de Goiás solicitou de um cliente meu a certidão de todos confrontantes certidão atualizada com até 30 dias tá aí falei solicita certidões vocês sabem para que que era para ele deixar anexo no processo agora poxa pensa um cartório solicitar as certidões que ele mesmo vai emitir para ficar anexo esse tanto de papel cai a março de papel fica aguardado vai entender né nosso Brasil problemas na confrontação com estradas e rodovias estou fazendo uma uma mudança numa carta de confrontação aqui porque era uma estrada vicinal quando a estrada é vicinal ela é um tipo de limite mas o confrontante é quem está do outro lado estrada vicinal ou é de um dos dois proprietários ou é dos dois entrarem como um acordo cada um da metade ali e abrir a estrada vicinal e ele está solicitando que a prefeitura assine de anuência tá bom vai levar lá para a prefeitura boba dela se assinar né anuindo que ela é proprietária daquela estrada porque a partir do momento que ela fizer isso os proprietários podem até solicitar é sua é então vai dar manutenção aqui para a gente e o cartório não admite ele fala que toda estrada vicinal é da prefeitura rodovia às vezes eles exigem a faixa de domínio mas a faixa de domínio ela só vai constar se for juridicamente se já estiver um documento jurídico estabelecendo essa faixa de domínio se não tiver a norma é clara nós vamos levar em conta a própria estrada só a estrada sem a faixa de domínio quem não quem não não está registrado não está nascido não nasceu não é então se ela não está não tem um documento jurídico que estabelece a faixa de domínio mesmo que ela esteja lá mas se não tiver um documento ela não existe ela não nasceu para o sistema jurídico serviço jurídico então tem que constar cursos d'água o que que a gente segue é o código das águas o que que ele diz se for um rio público ele é o confrontante se ele for um rio privado aquele corriguinho que passa de imóvel para o outro ali o confrontante ele só é um tipo de limite o confrontante é quem está do outro lado dele do outro lado da margem dele mas não cartórios exigem assinatura do confrontante do outro lado corre outros não e assim e continuam os problemas mas nós temos as dificuldades dos profissionais mas as dificuldades que nós temos primeiramente disparadamente a falta de conhecimento das leis e da norma técnica você lê a terceira norma técnica mas eu li a norma técnica que eu não achei vai na primeira vai na segunda aí você chega na terceira a terceira ela é uma evolução da primeira evolução da segunda e aí sim nós vamos entender a terceira a primeira para mim ela é melhor de todas o que nós vamos fazer na primeira você vai ler a norma toda você vai entender por exemplo o que que é uma curácia por que 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 se exige uma curácia o que que é uma precisão qual a diferença entre os dois bom o que que pode ter mudado qual era a curácia na primeira norma meio metro quanto é a curácia agora três sigmas um metro e meio então você vai saber que é um metro e meio porque você veio lendo você já sabe o que que é a curácia você já sabe qual é o sigma que é considerado não assim você tem que ler a base qual é a base é a primeira risca no primeiro o que que não vale mais olha isso aqui mudou isso aqui não é mais você vai entender por exemplo sobre estação total sobre as precisões para quem usa estação total na segunda norma é o que nós usamos para as precisões porque na terceira não trata mais disso deixou a cara do profissional usar a precisão que ele entre aspas bem entender então como não fala nada ele não faz nada mas na segunda norma é muito boa quanto as precisões no uso de GPS estação total então essa falta de conhecimento o que que está acontecendo com isso as pessoas os profissionais vão nos grupos de whatsapp de facebook e fazem perguntas como que faz isso aí por como eu disse ele não lê a norma não se entera da norma ele pode ler a norma e ter uma dúvida mas ele no grupo tirar a dúvida dele seria tanta coisa errada seria no grupo alguém perguntou uma rede elétrica rede de energia elétrica eu tenho que deduzir do perito a pessoa respondeu tem e claro que tem ela tem faixa de domínio gente pelo amor de deus vai lá na segunda norma tá claro isso então você pode tirar uma dúvida no grupo mas você aprender no grupo você está correndo risco seríssimo de aprender errado de fazer a coisa errada então essa preguiça que a gente tem de ler às vezes acaba ocasionando esse acúmulo nas redes sociais e que você descobre muitas coisas erradas e a preguiça é tanta que pessoas às vezes no grupo ele não tem a coragem de colocar na busca ali por exemplo ah eu estou com tudo desmembramento põe a palavra desmembramento ali no grupo veja tudo que já foi falado não o que que acontece você vai ver que é que tem grupo que toda semana vem a pergunta estou desmembrando imóvel estou desmembrando imóvel desmembrando imóvel a preguiça de fazer o que é certo por que tem preguiça por pressa por irresponsabilidade ou por desrespeito ao cliente ao colega o que que seria essa preguiça é por exemplo ter uma confrontação com o imóvel certificado você vai ter que inserir um verbo que se liga por algum motivo por desmembramento ou porque tem algum fato ali que exige que o profissional que está fazendo agora exige vai que ele inserir um vértice ali mas mais 99% por causa por função de desmembramento por preguiça de fazer o que é certo de entrar em contato com o profissional que fez o outro gel e com o proprietário o que que ele faz ele afasta meio metro ali por que? porque ele não vai dar sobreposição fica tudo bem ele só esquece que está com uma faixa ali entre o imóvel e o outro que mais de menos dias alguém vai ver que está errado e vai mandar cancelar quem que vai cancelar? o que está ali que está correto? não vai cancelar o bonitinho lá que afastou para dar sobreposição para não ter que fazer o que é certo por exemplo o uso de garmin ou de imagem do Google para fazer o referenciamento será que é preguiça ou não quer gastar com o GPS alugando o GPS é preguiça de ir no campo fazer o levantamento correto usa um garmin usa o Google ainda se ainda conta papo aqui em Goiás tem um mês que fala eu faço um garmin todo mundo sabe que faz sabe que ele faz um garmin até hoje não teve punição para ele não sei se um dia vai ter bom mas o fato é o seguinte que o imóvel que confronta com ele a maioria são cancelados o que é isso é preguiça é pressa ou é responsabilidade falta de respeito comunicação com registro de imóveis pelo amor de Deus como é difícil essa comunicação às vezes a gente está certo o registro quer que a gente não concorda com aquilo e manda a nota devolutiva e a gente é covarde não tem coragem de suscitar dúvidas não tem coragem de enfrentar o cartorário e acaba compactuando com ele fazendo a coisa errada e reclamando nos grupos reclamando com os colegas porque o cartório disse mas do momento que nós temos conhecimento da lei da norma nós criamos coragem para ter essa comunicação com o registro de imóveis e para discordar do que ele está exigindo é por isso que é importante nós termos o conhecimento porque o conhecimento nos dá segurança então nós não vamos brigar com o cartorário nós vamos manter um diálogo ali e mostrar para ele como que é porque às vezes o conhecimento dele é apenas o que ele fez ele formou em direito fez um concurso mas o concurso não dá para ele o conhecimento que nós temos não dá para ele a prática que nós temos então nós que somos geomensores não ia falar agrimensor mas como tem tanto profissional que pode fazer o geomensor que tem o conhecimento dessa parte e experiência também é nós que temos que esclarecer do mesmo jeito que quanto às leis é ele que vai nos esclarecer falta de entendimento quanto ao funcionamento do CGF meu Deus do céu às vezes você chegou uma pergunta no grupo uma dúvida você vai ver ah tem um imóvel que está situado em dois municípios como que eu faço como que eu faço para gerar um memorial provisório no CGF às vezes ele nem sabe que gera um memorial provisório e ah aí lá no grupo você vê alguém falando por que que ele não sabe porque talvez ele nem deu uma ideia onde falou isso talvez ele não esteja acompanhando a evolução do sistema CCR quando nós estamos nós temos imóveis contíguos e do mesmo proprietário lembra que eu disse bem no início ele segue a lei do estatuto da terra então se ele estiver correto ele vai terá somente o CCR para os quatro imóveis mas a maioria ainda não fez ainda essa atualização às vezes você vai fazendo uma unificação de um imóvel que tem cada imóvel tem um CCR aí vem essas dúvidas ah o sistema não está aceitando eles estão enviando os três CCR e está dando problema é claro é só um CCR que você vai informar por que? porque depois ele vai ter que atualizar isso no ICRA e vai ficar somente um então você já vai usar o que vai continuar e muita gente tem dúvida e quanto dá problema de CCR? ah está dando esse problema que o CCR tem que ter três intérpretes o que que é? ah você tem que explicar então é falta de conhecimento de entendimento de como funciona esse jefe também é distinguir os erros por exemplo erro de planilha dá muito erro no desmembramento ah não estou conseguindo por que? porque você não está conseguindo enviar porque a sua planilha tem erro quando você envia a planilha como ali no local próprio o sistema faz vou a redura e vê que a sua planilha está com erro e com isso você não consegue enviá-la você tem que então muitos não sabem isso e tem dúvida e fica martelando 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 até que ele vai descobrir que através de algum colega que falou para ele em um grupo ou seja por telefone de qualquer maneira ele vai descobrir que o erro está na planilha esses são vários tipos de erro por exemplo erro de formação de polígono muita gente não entende nossa senhora isso é difícil entender esse erro de formação de polígono outro erro que é difícil de entender é quando diz que a confrontação a confrontação do vértice A para o vértice B está diferente do tipo de limite do B para o A não sei se é difícil de saber de descobrir porque que é esse erro então isso é falta de entendimento quanto ao funcionamento do CGF e o principal desvalorização profissional meu Deus você dá um peixe no gel de 10 mil o colega te mata ele dá um preço de 4 mil 3 mil aí ao invés de você se valorizar o que você faz você sabe que ele cobrou 3.500 você dá o seu preço de 3 mil aí vem reclamar para a gente reclama nos grupos porque é porque está difícil trabalhar claro que está você não se valoriza você quer que o seu que o valor do seu gel seja igual uma porcaria que está dando gel de graça ao invés de você levar a sua coisa trabalhar bem e ter o seu valor se valorizar e cobrar o que é normal o que é justo não é super valorizar cobrar o que é justo não o que você faz você prefere ter o prejuízo porque tem mesmo e cobrar baratinho você esquece que você tem que pagar o ajudante a diária dele as refeições alojamento o GPS ah mas agora eu compro um GPS para mim fica mais barato não fica nada se o GPS vai ficar defasado se o GPS acaba a bateria se o GPS tem que ir para manutenção ele você tem que trocar ele daqui uns 2, 3 anos você então você tem esse desgaste você tem a gasolina você tem o desgaste do seu carro o pneu e tudo você esquece isso tudo mas se você colocar na ponta de lápis você pagou para fazer o gel você não ganhou nada pelo contrário você teve prejuízo então suponhamos todo município acho que quase todos tem um profissional que trabalha bem e que para o povo ele é careiro ah fulano é careiro mas trabalha bem então o que que acontece o o proprietário procura ele ah cobrou muito alto ah mas o José ali vai cobrar menos da metade do preço e amanhã dá um problema porque a maioria dá problema 70% dá problema cobra baratinho ou não entrega o serviço ou não volta no campo ou faz a coisa de qualquer jeito usa a imagem mente que tem virtual e tudo amanhã é cancelado quem que o o proprietário vai procurar aquele que ele achou que era careiro mas que trabalha bem então se nós estamos nós temos certeza que o nosso trabalho é bom nós sabemos que estamos fazendo que nós estamos fazendo o nosso serviço como tem que ser feito se equipare ao que se valoriza e não ao que se desvaloriza eu sei que sim que se nós formos fazer uma pesquisa com todo mundo que está assistindo aqui todo mundo vai falar ah eu cobro barato porque se eu não cobrar eu não pego gel e daí que pegue um por ano mas que seja bom você tem o lucro com ele não adianta você pegar um gel todo dia todo mês e está tendo prejuízo no final você não tem dinheiro para trocar seu carro você não tem dinheiro para trocar o seu computador que já está defasado você não tem dinheiro para investir no software por quê? porque você não está tendo lucro no seu serviço e o nosso objetivo o que que era falar? era sobre o que ocasionou como eu disse para vocês ah está conversando com o Eduardo sobre essa ferramenta tá o Eduardo por que que a gente não faz um webinar para lembrar para falar essa análise do CGEP né? então nosso objetivo era comentar essa nova ferramenta que é a retificação automática para requerimento aberto pelo responsável técnico da parcela se fui eu que certifiquei e se sou eu que estou solicitando a retificação essa retificação é automática é na hora mas para os casos em que a parcela estiver com a situação com o registro em cartório confirmado o que que quer dizer isso? que já foi averbado no cartório e que o cartório já comunicou com o CGEP então nesse caso ele muda então tem a essa observação com o registro em cartório confirmado ou se o objetivo for retificar o número da RT da TRT ou da RRT ah Margarete o que que é TRT e RRT? eu só conheço a RT TRT é é o documento dos técnicos que já tem agora o seu próprio conselho e RRT é dos arquitetos e também quando o requerente não for o responsável e técnico da parcela então o José errou o nome do detentor o João vai fazer a retificação porque ficou errado então nesse caso nesses três casos a retificação não é automática ela será protocolada e encaminhada para a fila para que os analistas concedam ou não essa retificação e continuam as advertências eu vou falar comentar com vocês um pouquinho sobre a emenda do seminário do mundo geoconnect onde estarei mais uma vez há vários anos que em um dos dias eu faço um seminário às vezes um curso sobre geotecnologia sobre georreferenciamento então eu sempre envio uma emenda para o Eduardo porque quem vai participar sabe é o que que ele vai encontrar no meu curso ou no meu seminário essa emenda é que o Eduardo publica então nela eu não vou excluir nada por exemplo eu não vou falar não vou falar sobre ocupação de marcas certificadas vou passar disso eu pus mas não não vou falar não pelo contrário eu não tiro mas eu acrescento então estou apresentando aqui para vocês porque eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que irá assistir a minha palestra lá meu curso no mundo geoconnect dia 25 de junho então se vocês estarão lá você estará lá e você acha não Margarete olha fale sobre isso também então gostaria que você analisasse e me enviar sugestões porque aqui eu não vou retirar nada mas eu posso acrescentar na parte de georreferenciamento eu fiz uma busca uma pesquisa nos grupos que eu participo e fiz uma relação das maiores dúvidas das principais que seria diferença entre precisão e curácia reocupação de marcos certificados utilização de versos virtuais anuência dos confrontantes uso campeão e a certificação é claro que são muitas dúvidas mas essas são as cinco que eu relacionei como as principais como as carro-chefe quanto a parte do CGF a dúvida maior é quanto desmembramento e remembramento então nessa parte eu vou dar um passo a passo mas não tem passo a passo gente não é uma cartilha de desmembramento e de remembramento não vou fazer uma plantinha lá ensinar vocês como que vai fazer o desmembramento não nós vamos fazer um passo a passo de documentação de ética de do CGF então a documentação necessária a diferença de área do perímetro para as áreas do desmembramento a planeira DS como que você vai fazer quando tiver certificado desmembrando e remembrando o imóvel que foi certificado pelo CGF ou pelas normas anteriores então esse é o passo a passo não espero que eu vá fazer um desenho e mandar vocês ah faça isso não é disso esse passo a passo prático para o desmembramento para não ter que estar perguntando aí nos grupos ah como que eu faço o imóvel foi certificado na segunda norma ah deu diferença ah então é isso aí sobre a responsabilidade do profissional nós estaremos falando sobre o desmembramento de imóvel que foi certificado por outro profissional que tem muita dúvida tem muito erro quanto a isso quanto ao entendimento disso sobre o cancelamento por correção de imóvel certificado por outro profissional porque acusou um erro e o proprietário normalmente ele não volta com quem fez porque quem fez errado uma vez vai fazer errado a segunda porque porque tem erros que ele faz errado pela falta de conhecimento ou pelo que eu disse anteriormente por falta de respeito por pressa ou por irresponsabilidade porque quem trabalha dentro do que é correto mesmo estejando com pressa vai fazer a coisa certa porque ele sabe se não fizer lá na frente vai ter problema então quando nós vamos cancelar o imóvel certificado por outro profissional quais os cuidados que nós devemos ter e sobre os erros cometidos ao acusar sobreposição o que é correto nesse caso eu inseri esse item de notas devolutivas do registro de imóveis quanto da solicitação da verbação de gel eu vou apresentar algum estudo de vários casos porque para que nós possamos evitar erros e para que nós vamos aprendendo a lidar com os cartórios com os cartorários registradores e eu até solicito para vocês que vão participar lá do Conect que mande para mim notas evolutivas que escaneie envia para mim uma foto mande pelo whatsapp pelo e-mail também pode mandar quantos estiverem para a gente fazer um estudo de caso para evitar erros e para que vá melhorando o nosso relacionamento com os cartórios então envia estou aguardando já tenho várias aqui mas quanto mais melhor para nós fizermos essa análise e para evitarmos erros sobre drone é só uma pincelada porque não vamos perder tempo falando de drone mesmo porque no congresso está cheio de cursos de seminários sobre drones então nós só vamos comentar bem rapidamente sobre os principais obstáculos encontrados no referenciamento com os de drones e como antes trabalhos com drones no georreferenciamento é uma pincelada e nem vamos parar muito tempo numa coisa que ainda está de molho e na última hora nós vamos reservar para tirar dúvidas gerais sobre o georreferenciamento dúvida que às vezes não foi falada aqui no curso mas que no dia a dia aparece espero vocês lá mandem sugestões porque às vezes tem um item que eu vou falar sobre ele mas você tem uma dúvida que eu vou encaixar naquele item aguardo aí que vocês me ajudem a melhorar ainda mais o curso sempre é bem avaliado quem faz sai com a cabeça assim pronta para fazer mesmo um gel com gosto mesmo com prazer vendo que não é um bicho sete cabece que a norma está ali para ajudar a gente então que mande sugestões para a gente melhorar ainda mais sobre isso vamos responder algumas perguntas o nosso tempo é curto mas o que pudermos vamos estar respondendo e agora é com você Eduardo vamos ver se a gente consegue aqui responder algumas perguntas primeiro eu queria comentar você comentou você falou sobre as vezes o pessoal reclama do CGEF tem um pouquinho de ingratidão mas a gente tem que valorizar muito o CGEF foi uma revolução primeiro quando surgiu o georreferenciamento de imóveis rurais lá em 2001 foi uma revolução no nosso setor de geotecnologias impulsionou muito venda de equipamentos muito prestação de serviço e quando veio o CGEF veio para agilizar realmente os processos então apesar de eventualmente ter alguma falha as vezes estar fora do ar a gente tem que valorizar isso e também você comentou sobre a importância da primeira norma então as pessoas tem que estudar para atuar nessa área e principalmente a primeira norma que é o início de tudo sobre o mundo geoconnect drone show que você comentou quando você estava falando o áudio estava falhando um pouquinho mas esse é um curso que realmente a emenda dele está lá no site mas ele é dinâmico ele é vivo então se as pessoas quiserem mandar sugestões ele está aberto para incluir novos temas e o mundo geoconnect drone show é realmente o grande evento do ano para a gente encontrar as pessoas que a gente as vezes só conhece de forma online e também é o grande momento para o setor se reunir as empresas os órgãos reguladores as instituições usuárias de geoinformação de drones os profissionais então durante três dias a gente tem todo mundo lá no mesmo local reunido para se atualizar para se capacitar e também para fazer networking então aproveitem essa oportunidade quem puder já garanta o seu ingresso porque vai ser como ano passado pelo ritmo das inscrições alguns cursos vão lotar não vai ter vagas quando chegar mais próximo do evento por duas questões primeiro a questão física que a gente tem os auditórios tem uma limitação física de participantes e a segunda é que alguns cursos tem um número limitado um número reduzido de pessoas para que a dinâmica seja otimizada para que a gente consiga atender todos os alunos então vejam lá a programação organizem a sua agenda para participar dos seminários que são na parte da manhã os cursos na parte da tarde visitar a feira também e já garantam sua vaga que tem descontos a gente está no quarto lote de inscrições agora no dia 10 de abril vai ter uma virada de preço então vocês quem já tomou essa decisão melhor já garantir sua vaga Marguerite tem perguntas como a do Clovis sobre quais os procedimentos básicos para emissão certificação de imóveis rurais eu acho que o procedimento básico é ler a norma então acho que não precisa nem a gente passar por essa pergunta Ulício André pergunta como faz para já diferenciar uma área que existe outra área dentro e do perímetro em comum e com matrícula diferente não sei se deu para entender será que seria uma área encravada não sei se deve ser uma área encravada deve ser até se o Ulício estiver online ainda e puder complementar a pergunta eu acho que se for uma área encravada ele tem que ter muito cuidado porque ele acaba às vezes certificando uma área que nem é do proprietário então normalmente ele vai distinguir isso no CGF com a planilha DS então na planilha DS você tem que constar que é um perímetro interno outro é um perímetro externo que é a área de fora o perímetro interno é a área de dentro só que ele tem que fazer de modo porque tem duas opções tem uma que o CGF certifique e tem uma que ele não certifique só exclui então ele tem que falar que aquela área é um perímetro interno que é o perímetro externo então o Alexandre está falando que quem não trabalhou nas normas 1 e 2 não sabe da dificuldade que era dentro do ICA se o CGF é o céu concordo plenamente com o Alexandre se o CGF é o céu o povo não tem que ir para lá não exatamente eu até eu até coloquei em destaque esse comentário aqui no Ed o Rogério Cardoso eu não sei se é o mesmo Rogério Cardoso que é aluno que até se tornou amigo vai no mundo geoconecto a gente se encontra lá se for dar um alô aí Rogério Cardoso se não for vai lá para a gente se conhecer também porque achará do nosso lá Eduardo que vai no planeta ele fez uma pergunta interessante se a declaração de confrontação pode ser de acordo com o modelo da segunda versão da norma respeito de limite onde mensores estarão assinando diferente primeiro que era reconhecimento não Rogério é o seguinte a declaração de confrontação é aquela que o proprietário confrontante está assinando juntamente com o geomensor e com o proprietário do imóvel certificado dizendo que respeitou aquela divisa que realmente é naquela cerca com aqueles marcos com aqueles imúdios com aquela distância então nessa declaração é obrigatório que contenha a matrícula dos dois imóveis o certificado e o confrontante as coordenadas atitude e longitude o número dos vértices todos marco ponto virtual assim multidistante já a declaração de respeito de limite que os cartórios exigem é justamente essa que você está dizendo é o proprietário e o geomensor assinam dizendo que respeitaram os limites aí nesse aí você só vai informar o nome do imóvel o nome do proprietário e a qual cartório pertence e o município porque às vezes tem outro município com o próprio vizinho então é diferente uma é com o vizinho a outra é só o proprietário e o geomensor ó Rogério se for o conselho esperamos lá no Mundo Geoconnect todo ano ele assiste meu curso lá Eduardo vai lá de novo exato eu tinha marcado já essa pergunta aqui então já foi respondida o Paulo Henrique pergunta se tem informação sobre uso de equipamentos com posicionamento em tempo real via serviço de correção via satélite eu acredito que seja mesmo procedimento do RTK que é dá para utilizar e tem que guardar os dados os dados brutos no caso desse correção via satélite eu acho que ele está comentando como o RTX e os os similares o Paulo Henrique pode até confirmar para a gente se é isso mesmo mas eu acredito que vai ser o mesmo procedimento inclusive o Everson reclamou comentou que esse problema nosso faz parte que é a proximidade com o rolover deve ser será que o rolover está interferindo aqui com a gente até problema no webinar está dando o Jean Daniel comentou o seguinte não é uma pergunta é um comentário que se não enviar ao cartório o memorial descritivo da certificação CGF em Word quando solicitado pelo cartório eles não registram que não tem conversa justamente sendo que tem programas que eles fazem isso lá mas tudo bem com tudo é o de menos de menos de fazer esse Word todo software faz transforma em Word exato e quem não tem software faz pelo PDF quebra o PDF e faz é um pouco mais de trabalho mas faz isso bom a gente está já estourou um pouquinho o tempo mas vamos tentar responder aqui mais umas cinco perguntas eu acho que o Ellen tem umas perguntas que são muito específicas aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido o Danilo comentou que na região dele em Minas Gerais corre muito a desvalorização mas reverte essa ideologia justamente com a qualidade e logística aquela questão que a gente sempre fala né Margareth você falou que o contador às vezes valoriza o trabalho dele e cobra mais caro do que o geomensor para fazer o trabalho eu gosto de comparar por exemplo com a classe médica você não vê um médico que cobra 600 reais uma consulta cobrar 50 porque um lá do SUS cobra 50 ou 20 ou um ali da esquina você não vê ele cobra o preço dele e acabou o que você faz o do SUS pode ser o melhor médico do município mas se o outro cobra 600 você fala você pagou 600 mas a consulta valeu a pena não é assim? ele fala vou cobrar 50 porque o rapaz ali da esquina que formou agora o tanto de dinheiro está cobrando 50 ele não se desvaloriza ele põe o preço dele e acabou e nem engenheiro não o dinheiro civil passa muito por isso também essa desvalorização o irmão sofre na cidade dele com isso mas tem muitas profissões aí que o pessoal não equipara nada por baixo exatamente o Daniel aqui tem uma dúvida que eu não sei também se já tem essa informação ele perguntou quanto aos protocolos de retificação que estão com o status protocolado ou em andamento que foram realizados antes dessa notícia da retificação automática como que eles vão ficar agora? você já tem alguma notícia sobre isso? é muito recente isso é muito recente mas ele poderia até tentar retificar quem sabe de repente ele concede retificação e essa fica de lado porque eles não falaram sobre isso como que ficariam essas em andamento mas eu tentaria talvez na pergunta do Wellington aqui eu gostaria de saber como proceder quando faço um gel que confronta com uma área certificada e já registrada na segunda norma e conferir os pontos e estão deslocados fora do que a norma permite a norma gente vamos lembrar é um metro e meio três sigmas um sigma é meio metro como procedo sigo meus pontos levantados ou do outro deslocado em primeiro lugar o Wellington vê quem está errado se o dele estiver errado é cancelamento se tiver acima de um metro e meio cancelamento entre em contato com um colega por ética fala com ele de problema pede para ele corrigir se não corrigir pede cancelamento e fazer o que e segue os seus aliás é um dos bons assuntos que eu levei lá no mundo que está na emenda porque eu sei que tem muita dúvida quanto a isso aí e muita dificuldade quanto ao colega não querer fazer cancelamento corrigir ok obrigado Margarete tem um comentário aqui do Márcio que acredita que existe uma falsa interpretação nas normas do INCRA e isso está causando grandes problemas com a maioria dos profissionais a nossa atuação vai até o INCRA e o restante seria com o contratante junto ao cartório de imóveis assim como quem deverá informar a transcrição matrícula inserida no sistema do CGEF é de responsabilidade do contratante mas eu acredito que os profissionais eles acabam até oferecendo um serviço a mais como que você vê essa questão Margarete eu não entendi o que é o seguinte que o profissional não entende muito deixa eu ver se eu acho dele aqui profissional certificação não tem obrigação pelo cartório de imóveis dessa que você leu não e sim de realizar o levantamento e entendimento das normas do INCRA mais ou menos o pensamento dele eu acho que ele continuou aqui porque vê se eu entendi porque foi meio longo isso que você leu ele quer dizer que a gente vai além do que permite para satisfazer o cartório é mais ou menos esse o raciocínio eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer é porque se for eu acho o seguinte que nós temos responsabilidade sobre o número de é claro se o cartório informou o número de matrícula errado a gente vai informar errado e depois vai ter que consertar mesmo o erro em cima dele mas onde que a gente erra nesse caso na minha opinião é quando a gente não deseja certidões confrontantes a gente não lê a certidão toda do próprio proprietário então assim a gente tem que ter esse cuidado por exemplo eu monto o processo de gel e eu tenho cuidado muito grande com os meus clientes é muito difícil ter uma retificação de cliente muito difícil mesmo porque as vezes você fala não leio é isso mesmo é uma diferença diária e tal aí você acaba fazendo laudo que diferença diária manda o cartório o cartório devolver então assim a gente tem essa falta de conhecimento da gente e que bate de frente com o cartório mas igual que eu entendi você falando que as vezes a gente quer avançar e entrar na área que é obrigação do cartório e acho que a gente não deve mesmo entrar na área dele mas ele tem que respeitar também o nosso espaço o nosso conhecimento desde que a gente esteja em segurança do que a gente está fazendo né ah Rogério falou que é mesmo que vai estar no drone show nos encontraremos lá obrigado Eduardo muito bom Rogério muito bom gente é ele mesmo e alguém perguntou sobre o uso de drones para georreferenciamento aí lembrando os procedimentos do Ministério da Defesa que foram publicados no finalzinho do ano passado então aí está aí no chat para vocês o Alexandre comentou que o relacionamento bom relacionamento com os cartórios é fundamental tem uma pergunta um comentário Solimar falou que saiu agora o referenciamento de imóveis urbanos e as certificações serão da prefeitura que estamos livres do INCA e dos registradores então não está bem claro ainda quem que vai gerenciar essa parte do gel urbano né a Receita Federal está centralizando isso o sistema Confeia Creia está também tentando limitar ali para ver quem que são os profissionais que podem que vão poder assinar está até uma discussão em relação a a a precisão né que seria 8 centímetros só que tridimensional então 8 centímetros tanto planimétrico como altimétrico e para quem trabalha aí com levantamento de alta precisão né de alta curácia sabe que não é tão fácil chegar nesses 8 centímetros principalmente no planimétrico no altimétrico então fiquem de olho aí no mundo gel que a gente está sempre divulgando as novidades Oi Margarete como é que está agora agora melhorou melhorou tá Eduardo todo mundo gel conecta para mim que acontece naquele dia você já viu um dia é o carro que provoca outro dia é o CGF que a gente marcou lá e o CGF mudou naquele dia eu estou achando que esse Ministério da Defesa vai acabar fazendo alguma coisa bem antes do dia do da palestra lá liberar o drônico para deslanchar né no gerenciamento mas seria bom demais né o pessoal até perguntou se a gente tinha alguma coisa combinada né porque na última vez quando saiu a regulamentação da ANAC foi uma semana antes do nosso evento é sempre o evento tem alguma coisa mas aproveitando aí o Ícone fez uma pergunta interessante ele falou assim o que é uma tabela de correspondência entre os versos apresentados na planilha DS o analista solicitou em um dos projetos feitos por mim é o seguinte Ícone você certamente ele te pediu a documentação o relatório de processamento e no seu relatório não sei o software que você usa mas a maioria usa o top.ru você não enviou para ele os versos numerados já no software de processamento então você gerou um relatório com os do jeito que veio do GPS do GPS e quando ele foi conferir os versos não estavam numerados corretamente estavam como estava no relatório como veio do GPS então ele quer um relatório de equivalência dizendo tal vértice no meu relatório de processamento corresponde a esse vértice na planilha DS todo software faz esse bom todos que eu conheço pelo menos os melhores emitem esse relatório de equivalência então você procura que você usa se você não usar nenhum você faz uma tabela Excel buscando seu dado no processamento qual que ele se refere na planilha DS aproveitar mandar um grande abraço para o Cesar que se chama de Margarete Maria né Cesar um abraço nem parece que a gente mora na mesma cidade né difícil né mais de um ano que a gente se figura Beleza Margarete a gente está chegando no final então antes de você fazer as suas considerações aí essas últimas recomendações você pode até dar uma última olhada aí se chegou alguma pergunta de última hora isso eu queria responder algumas pessoas que perguntaram sobre o evento né então eu reuni aqui agrupei aqui algumas perguntas e vou falar de forma bem rápida aqui para responder a todos de uma vez só para quem perguntou se é a mesma grade do Mundo Geoconnect e do Drone Show vocês estão corretos quem entrou no site do Mundo Geoconnect viu a programação e entrou no site do Drone Show viu a programação são exatamente as mesmas porque a gente resolveu colocar tudo junto porque fica mais fácil né você vê lá por exemplo o curso de mapeamento com drones ou de topografia com drones ele deve estar na grade do Mundo Geo ou do Drone Show na verdade deve estar nos dois né então até para ficar mais fácil das pessoas se organizarem né a sua organizarem sua agenda durante o evento a gente colocou todas juntas então confirmando aí a grade é a mesma os seminários e fóruns acontecem na parte da manhã e os cursos acontecem na parte da tarde para quem perguntou se os cursos acontecem ao mesmo tempo então sim se você entrar lá no dia 25 por exemplo 25 de junho que tem o curso de referenciamento os outros cursos que aparecem ali acontecem ao mesmo tempo não dá para fazer simultaneamente né você pode fazer um outro curso no dia 26 e um outro curso no dia 27 por exemplo e para quem perguntou sobre parcelamento da inscrição sim dá para parcelar inscrição mas somente no cartão de crédito para quem fizer inscrição no boleto é só a vista mas no cartão se não me engano dá para parcelar em até 6 vezes 5 ou 6 vezes mas entrando lá vocês vocês confirmam então pessoal acho que era isso queria agradecer antes de passar para as considerações finais da Margarete eu queria agradecer pela paciência e a compreensão de vocês evento ao vivo tem disso às vezes tem algum probleminha algum imprevisto que a gente por mais que a gente tenha feito sessões de teste né Margarete você e o Guilherme fizeram até nossa dois dias e se conectaram com antecedência ainda para fazer as últimas checagens mas acontece que justamente na hora do webinar às vezes a internet dá uma falhada e a gente fica na mão mas acredito que a gente não teve muito prejuízo do conteúdo deu para entender aí uns mais de 90% a gente vai agora dar uma editada nesse vídeo para que ele fique um pouquinho mais fluido toda aquela parte que ficou cortada com falhas a gente vai tirar e aí vocês vão poder rever com calma compartilhar também com seus amigos sobre o PDF a Margarete já estava confirmando que ela vai disponibilizar então ela pode mandar para a gente e a gente quando mandar o replay para vocês a gente manda o link ou o replay não o certificado então no e-mail que a gente vai mandar o certificado a gente manda o link para vocês baixarem o PDF também e a gente se vê lá no Mundo Geoconnect pessoal aproveita essa oportunidade de conhecer aí os colegas de webinar os instrutores os palestrantes que às vezes vocês só podem conhecer de forma virtual lá é a grande oportunidade para vocês conhecerem as pessoas de forma presencial então Margarete eu agora peço agradeço mais uma vez o seu tempo para fazer as duas sessões de testes para fazer a apresentação responder aí praticamente todas as perguntas e peço as suas considerações finais que recomendações você tem também para quem está entrando nessa área ou para quem já está no setor mas quer se atualizar com as suas novidades aí do Cigef então fica com você aí agora o fechamento Eduardo antes de fechar vou responder muito rapidinho três perguntas que eu não posso deixar de responder é do Newton claro claro ele falou assim da retificação automática estaria mais isento de envio de requerimento de cancelamento somente anexando nova planilha é o seguinte Newton retificação você não envia requerimento de cancelamento mesmo porque cancelar é consertar os dados literários então não tem planilha ODS nome nem requerimento de cancelamento automático no sistema mesmo requerimento de retificação o Danilo gostaria de saber qual a melhor forma de registramento já protocolado em cartório pois o ex-profissional deixou 10 hectares fora do processamento cancelamento com a carta do requerimento do proprietário falando do motivo que está cancelando e do Erivelto dou a melhor pergunta aqui do evento sou Erivelto gostaria faz parte da minha grade lá pessoal do Monte Alguer gostaria de saber se hoje não é obrigatório materialização de marcos tipo M pois tenho feito vários geos e deparei com áreas certificadas em materialização de marcos olha aqui pessoal M o que quer dizer marco materializado do momento que ele não materializou é ponto se ele pôs M ele tem duas opções Erivelto que você dá pra ele ou ele vai lá e materializa todos os vértices ou então ele faz o cancelamento e muda pra ponto M é vértice materializado então parece caso demais Erivelto desse jeito a pessoa não materializa e coloca M então ele se não se anuncia M eu quero ir no campo tá então falo com o colega vai lá e materializa tudo muda o seu jefe muda tudo pra ponto faz um cancelamento pessoal quero agradecer a presença de vocês foi muito bom apesar de tudo né desculpe essas falhas e infelizmente internet hoje não ajudou mas estou aqui para responder as dúvidas envia aí meu e-mail está aí entre no nosso grupo participe lá esse dia eu não estou muito atuante nos grupos mas nem por isso deixo de dar uma olhada às vezes quando eu vejo que é pessoa que eu conheço que é aluno alguma coisa eu chamo do privado respondo e falo mas é porque realmente eu não estou tendo tempo de ir nos grupos mas entra no grupo de sair no powerpoint vou enviar o powerpoint para vocês Eduardo vai enviar espero vocês no mundo geoconnect espero vocês pessoalmente no meu escritório para ter dúvidas os nossos cursos estão aí cursos presenciais cursos online sempre que presente um grande abraço a todos um beijo no coração de cada um e até a próxima Eduardo eu estava com saudade de fazer um evento um webinar é verdade Margarete fazia tempo que a gente não fazia um webinar uma live então vamos tem que fazer mais mais seguido não deixar só lá para o mundo geoconnect é em junho quem sabe daqui a gente faz mais algum então pessoal enquanto a gente está falando eu estou agradecendo aqui pela participação pela palestra eu não vou passar aqui todos os comentários só deixar o comentário do Márcio aqui obrigado a todos pela participação parabéns palestrante Eduardo por mediar a conferência então eu vou deixar só esse comentário do Márcio aqui representando todos os que estão chegando eu queria agradecer muito a vocês pela participação desculpem aí pelos imprevistos acontecem e a gente continua em contato tem um webinar pela frente como eu comentei na próxima quinta-feira já tem um sobre apresentação de serviços com drones a gente vai ter um outro mais para frente da Leica sobre canhamento 3D depois um da Santiago Sintra sobre o novo Drone EBI a gente vai ter outros webinars também com instrutores e mediadores dos cursos e dos seminários lá do Mundo Geoconnect e Drone Show então fiquem de olho nessa página mundogel.com barra webinar e também no nosso informativo aí do Mundo Geo e do Drone Show que a gente sempre está divulgando esses eventos online para o acontecer então a gente se vê nos próximos eventos sejam eles online ou então lá no Mundo Geoconnect Drone Show presencial de 25 a 27 de junho em São Paulo obrigado Margarete estava com saudade aí da gente fazer mais um webinar uma live e aí